Olha só, gente, eu já tô já até começando o vídeo, já preparando aqui as misturas de bicarbonato com a tinta à base d'água pra madeira, tá? Hoje eu vou usar duas cores, porque eu tô fazendo dois vídeos ao mesmo tempo, então eu já vou aproveitar aquela tinta ali na cor marrom, que é um bichinho que eu tô fazendo, né, que você vai ver, que eu vou postar semana de vídeo só com essas embalagens. Vai ser, ia ser só cinco vídeos, mas que vai ser mais de sete, dez, só com essas embalagens aí que vocês estão vendo. Então, se você não viu as outras, corre pra ver, tá? E pronto, ó. Aqui eu vou usar outro pincel, né, gente, na cor branca. Esse marrom é pra outro bichinho, vocês vão ver lá. Então, vamos começar a pintura. Pra um, você vai usar a cor marrom, tá? Essa corzinha aqui. Eu misturei, né, essa cor com esse tipo de tinta aí, que vocês estão vendo aí, que é aquela que a gente usa nas paredes, né, pra colorir as paredes da casa. Aí, você vai passar assim, né, porque aqui é na voltinha, deixar bem bonitinha aqui, passa na bordinha também. Depois, você vem assim, ó. Eu tô fazendo, né, o projeto, como eu já disse, com esse marrom, por isso que eu tô aproveitando aqui, já pintando esses daqui também, pra aproveitar que já tá aqui a tinta e o pincel, já na mesma cor. Aí, eu vou pintar o outro de branco, tá? Na corzinha branca, eu vou lavar o pincel ou pegar outro pincel que tem ali e vou fazer a pintura do outro de branco, tá? Os sapatinhos do nosso de hoje não vou pintar, vai ser azulzinho mesmo. Eu tenho uma estampa azul aqui, ó. Não vou pintar. E agora, eu vou pintar o outro de branco, vou pôr esse logo lá na mesa, no sol. Gente, ó, já pintei o outro de branco também, agora eu vou colocar minhas tintas dentro de uma sacola do supermercado, prender pra não entrar, gente, é vento e secar até eu dar a segunda demão. Vou dar a segunda demão nesse e no outro, tá? Quando eu voltar, já é com ele seco pra gente fazer o projeto. Gente, já secou aí, como vocês podem ver. Já marquei com o grafite aqui, ó, o rostinho. A gente vai pegar aqui o pincel com a tinta preta e fazer o olhinho. Essa parte aqui é marrom, é o rosto. Vai fazer dois olhinhos, assim, no formato de uma cortinha. O nariz é só um círculo mesmo. É um boneco, né, gente? E a boquinha agora. Eu tava fazendo só bichinhos, né, gente? Aí vou finalizar com o bonequinho. Ficou um humano, né, gente? Bonequinho, forma humana. Mas aí vocês podem fazer esse daqui em bichinho também. Ó, preenche esse resto aqui de preto, tá, gente? Ó. E essa partezinha aqui a gente tá deixando, parece um coração, vai ser de vermelho. Qual que é vermelho? Aí aqui no olho você faz outra portinha preta. Espera secar, tá, gente? Faz meus dois. Quando eu vou usar o verde, eu vou usar o verde folha. Mas vocês podem usar o verde que vocês gostarem, acharem melhor. Ao lado aqui do preto, a gente coloca outro risco, né, verde. Ó, nos dois. O rostinho que sobrou, coloca o branco. Ou você faz logo todo o branco e depois coloca as outras cores, tá? Nos outros vídeos, é... Cada um eu fiz de uma forma diferente e dá na mesma coisa. Coloca o branco aqui. É o branco do olho, né, gente? Espera secar pra fazer a segunda camada. Vermelho, né, gente? Agora aqui, ó. Tô usando o vermelho, acho que é o vermelho vivo. Mas vocês podem tá usando qualquer tom de vermelho. Olha só. Aí, agora a gente vai fazer o brilho do olho. Pegar o fundo do pincel mesmo. Colocar uma bolinha branca aqui, ó. E com a ponta, a gente faz uma segunda bolinha bem pequenininha lá em cima. Tá? Eu resolvi fazer também aquela sobrancelhazinha que eu tô fazendo em todos os vasinhos. Coloca aqui, ó, pra ainda. Faz uma gota. Molha bem o pincel com a tinta bem umedecida com água pra poder o pincel deslizar bem. E faz uma minhoquinha, ó. Faz os dois. Gente, nós vamos pegar aqui, ó, esse azul. Gente, eu tenho uma tinta nova dessa, mas eu já procurei não sei cadê, gente. Eu usei aqui e eu não sei o que aconteceu. Ó. A gente vai pintar a parte, gente, de dentro, tá? Não aqui, ó. Você vai vir por aqui, ó. Aí, nessa hora aqui, você pode tá usando a cor que você quiser. Eu vou usar verde. Pô, verde, gente. Eu vou usar azul. Mas você pode tá usando verde. Ó, a gente faz primeiro esse detalhezinho aqui, porque se não a gente for fazer depois, borra tudo, né? Estica logo aqui pra não ficar duro e depois você vai puxar. Não vai ficar... Não vai sair, né, gente? Vai ficar duro. É sempre bom, gente, essas partes aqui. Pincel curto, ó. Bem curtinho. Cortado, que eu cortei. Cortei, deixei bem curtinho pra ficar bom da gente fazer esse detalhezinho aqui, ó. Aí, você esfrega com força e não vai borrar, porque tá duro o pincel, não é um pincel mole. Se eu vou fazer esses riscos, assim, com o pincel que é mole, ele vai se espalhar, se esparramar todo e vai borrar. Fica perfeito? Claro que não, né, gente? É mão. Só os grandes pintores têm traços perfeitos. Ó. Nós somos aprendiz. Nós estamos aprendendo. Eu tô aprendendo, eu mesma me ensinando aqui. Também não sei técnicas de pintura, não. Eu só invento, né, gente? E se eu consigo, você também consegue. Agora, eu vou acelerar pra poder a gente fazer a roupinha. E aí? Olha só, gente, já furei os pés, né, e os sapatinhos, meu, os sapatinhos e as mãos, né? Aí, aqui, ó, a gente vai fazer o buraco pra fazer a colocação do bracinho, que é de... Tá sujando, gente, aqui, que é, gente, com essas tampinhas aí de sabão, o pezinho é aqui na frente, ó. A garrafa de sabão, né? Aqui sujou, meu Deus, não tem nada não, né, gente? Tô queimando a tinta pra não despregar, né, gente? Que ela ficou aqui solta, tem o medo dela se soltar depois. Pronto, a fumação daí tá com uma balada. Vou pegar esses cordão, cordão, cordões, só de cordão, gente, de rede. Vou passar aqui pelo furo. Ele é ruim porque é quatro pontos, gente. Aí, se uma se soltar, já era. Tô puxando. Aí você vai dar o nó. Não vai passar, não, gente, o nó. Aí você corta. Vai colocar aqui. Coloca as quatro pontas, se for de rede, tá? Dá trabalho. Esse daqui, gente, não é bom, não, pra fazer isso, não. Vai puxando. Ah, arrancou, gente, o pedacinho azul da tinta. Você puxa. Dá um nó, mais ou menos, dá noção que você tem. Vai ficar o bracinho. Já corta também. Aperta aqui pra não sair, que eu deixei só na pontinha. Apertar aqui. Eu deixei o nó quase se soltando, gente. Ó. Coloca todos os quatro. Gente, olha só. Já aprendi com a braçadeira. Aqui fica os nós. Né? E aqui você coloca ele sentadinho no canto, tá? Lembrando a vocês, né, gente? Que tem vários no canal agora. Semana foi todinha desses projetos. Então, vamos lá colocar a planta, gente. E olha só, gente, aí o nosso bonequinho com a planta, né, gente? Ficou bem legal. Fácil de fazer. E a gente tá aí fazendo a reutilização, né, dos potes de manteiga. Das tampinhas de amaciante. E o cordão, né, gente? Também. Então, é isso aí, meus amores. Se gostou, deixa um like, comenta. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. E a semana toda foi deste conteúdo aí com os potes de manteiga. Eu acho que mais de sete projetos. Então, se você gostou desse daí, dá uma olhada nos outros projetos. Foi vídeo seguido, tá, gente? Do mesmo produto aí que a gente usou, que foi os potes de manteiga, tá? Lembrando a vocês também, gente, que eu lancei a primeira apostila aí com 15 moldes. Se der certo, vou lançar outras também, tá bom? E no vídeo tem o link lá do zap, lá, né, onde você pode estar se informando sobre a apostila. E é isso aí. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Ilumine a vida de vocês sempre, tá, gente? Beijo, gente. Tchau, tchau.